Salve, Fio. Salve, Jesus, Fiotada. Quando o Espírito, o amigo, chega à casa, tem que saudar com toda a força do coração aquele que abriu as portas e colheu todos dentro do coração. Salve, Jesus, Fiotada. Eis que meu Jesus faz presente no coração e na comboca de todos para tirar a energia ruim que insiste a tirar vocês do caminho. Somente a força da oração e a correção dos caminhos pode se libertar dos males. Cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos para não errar novamente diante das situações que se encontra. Canal de comunicação, tanto para os encarnados, também para os desencarnados. Cuidado com os desejos, cuidado com a língua, cuidado ao andar, ao falar, ao olhar. Diante dos gestos, diante dos pensamentos, uma porta se abre e o invigilante cai na armadilha daqueles que ainda não os perdoaram. Como muitos chamam de obsessores atormentadores, mais um se apresenta quando encontra a energia para alimentar o vício, o rancoroso, aproxima deles o espírito de rancor, o maledicente, se aproxima dele o espírito da maledicência. Assim, diante, diante das atitudes e dos pensamentos, aí começa a fechar os caminhos, começa a ficar doente, começa ali perder o que tem, os bens materiais, tudo começou no pensamento. Eita, nós, hein, filho? Aí mulher quer separar do homem, homem quer separar da mulher, aí mulher fala, né, perna verde, ah, eu vou dar uma bica, pode falar, eu vou dar uma bica na bunda do homem e vou arrumar outro. Aí arruma outro e vai para outra casa. Aí chega lá, acontece a mesma coisa, começam as brigas, as intrigas e da mesma forma acontece com os homens, vê a mulher, um corpinho bonito, já está com a dificuldade na casa, no lar, fala, vou dar uma bica e vou arrumar outra. O que acontece? Os defeitos, os caminhos fechados, as intrigas, não está no parceiro ou na parceira de convivência, mas sim dentro de si. fé, amor para superar a ti mesmo. e desta forma, quando se determina a alcançar algo, se determina, vai à frente, vai à frente, não olhe para trás, não olhe para trás, para não cair nos mesmos erros do passado, aí os caboclos vêm, os protetores vêm, vêm desfazer as mandingas, os pensamentos ruins, vêm desmaterializar as doenças, as magias negras, vêm afastar os vampiros, aí vêm os orixás trazer a energia para proteger as famílias, e aquele que não tem conhecimento nenhum, nem tão pouca vontade de corrigir os erros, aí pensa, ah, mais um ritual, mais uma energia, aí caboclo fala, está perdendo a oportunidade de se levantar, tantos orixás, tantas energias, se unem para levantar as famílias, tirar a doença no teu corpo, hoje, fiotada, escreve que caboclo fala, o ritual de hoje, a magia de hoje, é a ciência de amanhã, o obsessor de hoje, é o trabalhador de amanhã, assim que nos ensinou nosso Pai Oxalá, Jesus Cristo, e nós viemos rompendo as barreiras desta energia densa no astral com muito amor, passamos em vális, em lugares, onde os atormentadores gritaram, já vai lá, vai lá ajudar aquele povo, eles não merecem não, mas Jesus fala, eles merecem sim, então vai, vai ajudar, e aqui nós estamos, queira os homens ou não, aqui nós estamos, e pasme, né, fiotada, mortinho da silva, né, salve Jesus, fiotada, salve Jesus.